Tchau! Tchau! Vai daí! Vai daí! Não vai! Não vai! Vai daí! Mais! Não vai! Não vai! Não vai! Seu depadoras! Você é dopedora! Você é dopedora! Você é intervalo? A tidak! Temzer dama! Tchau! Tchau! A tidak! Tchau! Não é tão triste, não é? Não. Não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.